Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o primeiro vídeo falando sobre a mudança aqui no canal. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Mariana Biscaíno, porque eu vou mostrar tudo, 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 tudo dessa nova fase por lá. E aqui no YouTube demora um pouco mais porque tem que editar e tal. Então lá no Instagram tu vai saber tudo em primeira mão. Mas antes de mais nada, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu tenho 18 anos e eu vou me mudar por conta da faculdade. Eu comecei a faculdade de Direito agora e eu preciso me mudar porque é longe da minha cidade atual. Então, como o meu apartamento ainda não tá pronto, eu tô indo de carro por enquanto. Mas creio que na semana que eu estarei postando esse vídeo eu já vou tá começando a minha mudança. E não se preocupem que eu vou gravar tudo aqui pro YouTube, eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês, tá bom? Então eu tô recebendo muita, muita, muita mensagem perguntando se eu já me mudei, como é que tá indo, se eu vou mostrar. Não se preocupem que vocês vão estar sempre atualizados, eu vou postar tudo, tudo, tudo aqui no YouTube e lá no Instagram, tá bom? Então, é isso. Eu ainda não me mudei, como vocês estão vendo, ainda tô no meu quarto. Mas já tem várias coisas que eu fui fazendo da mudança até agora. Então eu resolvi gravar esse vídeo como uma introdução antes da mudança de fato. Então, se tu ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre a decisão de me mudar, sobre a minha aprovação na faculdade de Direito, eu vou deixar aqui em cima do card, não sei qual lado que é, mas tá aqui, pra vocês irem lá assistir e aí vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Mas eu já tô há um ano me programando para ir morar sozinha. Então, eu já tenho praticamente tudo, tudo, tudo que eu preciso. Dei eletrodoméstico, louças, tudo, 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 tudo. Tem só uma coisa ou outra que vai faltar. E aí eu e meu namorado vamos ir comprando com o tempo. Mas, a princípio, a gente já tem tudo que a gente precisa. Inclusive, o meu namorado, o Pedro, vai ir morar comigo. Foi uma decisão meio que de última hora, que ele resolveu fazer o vestibular para a mesma faculdade que eu, e ele passou também, então ele vai ir morar comigo, mas até então ele nem ia, eu ia ir sozinha. Mas, ok, agora vocês estão a par de tudo, vamos começar. Como eu já estava me preparando há um ano para me mudar, apesar de eu não saber quando exatamente eu ia mudar, se ia ser agora no início do ano, ou mais para o meio, ou até no ano que vem, eu fui comprando, assim, as coisas e tal, porque quando chegasse a hora de me mudar, estava tudo pronto. Só que daí eu passei no vestibular, comecei a faculdade agora, então eu vou me mudar agora. Eu comecei a ver o apartamento no final de janeiro, então antes disso eu nem sabia que eu ia me mudar. Mas eu vou contar aqui para vocês a ordem cronológica de tudo o que aconteceu até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, começando isso lá em novembro do ano passado, eu vendi a minha cama de solteiro, e comprei essa cama aqui de casal. Então, eu peguei a minha cama de solteiro, vendi ela para um brechó, até gravei para vocês eu tirando ela do meu quarto e tudo. Era uma cama box, com cabeceira. E aí, eu vendi aquela cama e comprei essa aqui de casal. Essa aqui eu comprei tudo separado, a cabeceira, o box, que é um box baú, e o colchão. Eu vou deixar o link dos três aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, demorou um pouco para chegar o box e o colchão. Chegou primeiro o colchão e o box chegou, acho que depois de uns 15 dias. Mas o box eu não gravei quando chegou, mas o colchão eu gravei. E aí, eu vou ir passando aí os takes para vocês. E assim, eu estou apaixonada. Eu escolhi um box baú, porque daí ele é muito espaçoso, cabe em muita coisa, dá para guardar a coberta de inverno, árvore de Natal, essas coisas que daí não ocupam espaço do guarda-roupa. Então, eu estou apaixonada, o colchão também é maravilhoso. E eu dei uma pesquisada, claro, antes de comprar e tal, vi marcas, e acabei escolhendo esse daqui. Outra coisa que eu queria dizer é que eu privei todos os vídeos que eu tinha gravado sobre as compras para o apartamento, porque eu vou regravar eles, porque eu não gostei muito de como eles ficaram. Então, quando eu estiver lá no apartamento desempacotando as coisas, aí eu vou gravar e vou gravar separadinho. Um vídeo só sobre coisas de cozinha, outro só das coisas do quarto, outro só das coisas de banheiro, sala, sei lá. E aí eu vou deixar o link de tudo que eu comprei, mas aqui eu já vou deixar o link da cama, da cabeceira. Mas ok. Depois disso, eu adotei os meus dois gatinhos, que daí eu já sabia que eu ia me mudar. E assim, quem assistiu o vídeo sobre a faculdade vai entender, eu nem sabia se eu ia passar no vestibular ainda, mas eu já tinha adotado dois gatos, porque eu queria ter companhia. Até então eu nem sabia que o Pedro ia para lá também. Mas enfim, agora temos dois gatos, que eles estão ali dormindo, o Ares e o Aslan. Vou colocar em um take que eu gravei no dia que eles chegaram. E gente, eu me apaixonei por esses dois, e eu adotei eles mesmo sem saber, sem ter certeza, que eu ia me mudar, que eu tinha passado no vestibular. Mas ok. Em seguida, lá no dia 31 de janeiro, eu comecei a empacotar os meus livros. Porque o que aconteceu? Apesar de que ainda estava longe de eu me mudar, se bem que eu achei que eu ia me mudar antes, porque eu vou realmente, mas enfim, eu achava que até... Eu achei que... Gente, eu jurava que, tipo assim, até em mês de março eu já estava estabelecida lá, né? Mas não foi bem assim que aconteceu, o apartamento ainda não está pronto, então vai demorar um pouquinho mais. Há só uma coisa que agora eu vi aqui na tela da câmera, isso aqui no meu pescoço foi o Aslan que me arranhou, que eu peguei ali no colo. Mas enfim, foram colocar um nicho daqueles para pôr produtos no box do meu banheiro, que dá bem nessa parede aqui da minha escrivaninha. E aí acabou que a parede era muito fina, abriram aqui para o lado do meu quarto, fez uma bagunça, foi poeira para todo lado. Então aí eu tive que tirar os meus livros da estante, limpar um por um. E aí eu já aproveitei que eu ia ter que tirar eles, e limpar, e já empacotei tudo. E aí eu gravei para vocês. Então assim, gente, foi um caos aqui no meu quarto, eu tive que tirar tudo para lavar, tudo para limpar, porque foi poeira para todo lado, os pobres dos meus livros ficaram pura poeira, mas deu tudo certo, limpei tudo certinho, com escova de dente, paninho. E aí Tchau, tchau. Depois disso, aí já foi no começo de fevereiro, eu comecei a empacotar outras coisas, tipo coisa de papelaria, porque eu imaginava que até as minhas aulas voltarem eu já teria a minha mudada, então eu empacotei todos os meus cadernos, só deixei um que eu precisava pra estudar pro vestibular, e a mesma coisa, coisa de estojo, tipo canetas, eu deixei só umas canetas de marca-textos básicos. O resto, tudo, tudo, tudo eu empacotei, inclusive as minhas roupas, eu também deixei só as que eu tava usando no dia-a-dia ali, e o resto tudo eu empacotei, cobertores e tal, tipo de inverno, frônio, deixei só um de cada, então já tá tudo, tudo, tudo empacotado, eu gravei aí empacotando as roupas, e gente, realmente eu tô com caixa até o teto, eu já levei lá pra sala aqui de casa, porque agora com a reforma aumentaram, então agora a sala tá mais liberada, eu coloquei um monte de caixa lá, porque aqui no meu quarto não tava com condições de eu me movimentar aqui dentro, mas tudo certo. Então eu já tô com praticamente tudo pronto, tudo empacotado, sobre os móveis, eu vou levar todos os móveis do meu quarto, todinhos, 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 a única coisa que vai ficar aqui são essas prateleiras que eu guardava os meus livros, porque eu comprei uma estante, de resto tudo eu vou levar, e o Pedro vai levar algumas coisas da casa dele, mas os móveis vão ser todos esses aqui mesmo. Então, nós dois fomos desmontar o meu guarda-roupa, que é o meu guarda-roupa que a gente vai levar. Isso foi no dia 25 de fevereiro. Foi um caos, eu gravei aí time-lapse pra vocês, porque o guarda-roupa é gigante, as peças são muito pesadas, mas deu tudo certo, no final nós dois sobrevivemos, e conseguimos desmontar o guarda-roupa. E até nesses takes aí do time-lapse, vocês conseguiram ver que tava um caos aqui, tava uma bagunça, porque é caixa, é sacola com roubo, porque as roupas eu não coloquei em caixas, né, porque não é legal colocar a roupa em caixa. Então, tava um caos, uma bagunça, então eu tirei um pouco de coisa daqui, pra eu conseguir gravar os meus vídeos e me locomover aqui dentro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, agora, por último, que foi no mesmo dia que eu fui fazer minha matrícula na faculdade, que eu tive que viajar pra fazer isso, eu aproveitei pra ir ver o apartamento pela primeira vez. Então, eu fui lá com o Pedro, e assim, a gente nunca tinha visto o apartamento pessoalmente, porque assim, eu já tô vendo que a imobiliária é isso desde final de janeiro, que foi quando o apartamento liberou. Quem assistiu o vídeo falando sobre a faculdade sabe do que eu tô falando. Quando o apartamento liberou, eu já tava vendo isso, só que eu nunca tinha visto ele pessoalmente, porque ele é no mesmo prédio da minha prima, eu já tinha visto dela, então tava tudo certo. E aí, quando o apartamento ficou vago, a gente já começou a ver as burocracias ali pra alugar ele. Então, foi isso que aconteceu. E agora que ele tá quase, quase, quase pronto, a gente foi lá ver ele. A gente aproveitou a viagem, que eu ia precisar ir lá fazer minha matrícula na faculdade, e fomos visitar o apartamento. E gente, pessoalmente, ele é ainda mais lindo. Eu sou uma anta, e não gravei as coisas, porque eu tava tão emocionada, que eu tirei, tipo, duas fotos, uma da parte da lavanderia, e uma da parte externa, ali onde tem churrasqueira. O resto tudo eu não gravei, mas, enfim. E eu também gravei um take entrando no prédio, assim, as escadas e tudo. O resto tudo eu não gravei, mas, enfim. O resto tudo eu não gravei, mas, enfim. O resto tudo eu não gravei, mas, enfim. E sério, gente, eu tô apaixonada pelo apartamento, ele é maravilhoso, eu tô muito ansiosa pra me mudar, eu fico pra gravar tour pra vocês, eu vou gravar tour sem os móveis, primeiro pra vocês verem como é o apartamento, e depois vocês vão acompanhando, porque como eu falei, ainda tem coisa pra comprar, e a gente vai comprando aos poucos, porque, gente, mobiliar um apartamento dá gasto, viu? É muito caro. E a gente vai levar muita coisa daqui. Então, tipo, todos os móveis do meu quarto, ar-condicionado, o Pedro vai levar, televisão, tudo a gente tem. Então a gente vai levar tudo isso. E outra, as coisas a gente vai tudo levar aqui da minha cidade, porque aqui eu já comprei geladeira, já comprei máquina de lavar, os móveis tudo eu comprei aqui, inclusive os móveis da cozinha chegaram, só que eu não desempacotei, né? Deixar pra desempacotar lá, mas eu vou colocar aqui uma foto do dia que eles chegaram. E, gente, eu tô muito empolgada, a cozinha é linda, tô louca pra ver no lugar. Mas, é isso, vocês vão acompanhar aí tudo, conforme for acontecendo, conforme a gente for se organizando lá. Então, não se preocupem que vocês vão estar atualizados de tudo, eu vou mostrar absolutamente tudo, 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 cada passo a passo, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar. Eu também adoro assistir vídeos, principalmente agora que eu tô nessa fase, eu tô amando assistir vídeos de pessoas se mudando também. Então eu vou gravar pra vocês tudo, 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 tá bom? Então, é isso. Muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até aqui. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. E de se inscrever no canal se tu for novo, lá vou por aqui, quiser me acompanhar nessa nova fase da minha vida. E seja muito bem-vindo, se tu ainda não me conhece. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, eu roubo a Mariana Vizcaíno com dois M's, que eu mostro minha rotina diariamente por lá. E lá, como eu falei no início do vídeo, vocês vão receber tudo em primeira mão, porque aqui no YouTube é um pouco mais burocrático, porque tem que editar o vídeo, enviar pro YouTube, isso demora às vezes. Então, lá vocês vão receber tudo em primeira mão, na hora. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí